Fala galera aqui no meu canal, 12 Notacar Vlog, iniciando mais um vídeo top para vocês galera, o vídeo de hoje, fi Nós vamos mitar no Mega, mano, tô descendo com o meu Palio Sport com som pesado aí, fi O carro tá trincando no mel, mano, na verdade eu lavei o carro ontem, mas mesmo assim, fi, ele já tá preparado, pronto pra o que? Dar ré nos caras lá, fi, os caras tomar couro E vou tá descendo aí também com o Mano Paulo, dá ideia aí, Paulo Salve, troco, bom? Dando um talentão na XTzona dele aí, na carretinha, fi, pra chegar também trincando no evento Pode crer, cê tá doido, olha, foquzeira, puxando aí a carretinha, foquizão tá como, malado também Ó, abastecendo a nave aí, Mano Paulo Cê tá doido, hein Fala que cê não tá jogando sujo, sô, XTzona na carretinha, foquizão pesado, Mano Paulo E esse som aí, esse som aí Dá pra aqui, dá pra aqui Esmarrando a XTzona aí da carretinha Aí galera, o Paulo também vai fazer vídeo pro canal dele aí, ó, tá até com a GoPro aí, ó Tá até com a GoPro aí, fi, vai sair vídeo usado, ó, Paulo Vai colocar a XTzão pro alto, fi, cê tá doido E eu vou pegar a carona com ele aqui, né, Mano, que Eu não sou bobo Ah, Paulo Nossa Senhora Esse cara brinca demais, mano Ainda bem que eu tô segurando ele aqui Ó, já alombrou, já alombrou Aí ó, já alombrou, já alombrou Eu tô pegando ele aqui, ó, já alombrou A ALPREI A ALPREI A ALPREI Eu te quero ir doida Se toca muito, se toca muito Você tá doido, aqui é o paraíso, mano UUHU Música Vamos lá! Ver você quem? Ver você quem? Ah, mano, eu tenho só a água Eu estou vendo um carro assim Você está ficando louca Tá aí, mano? Tá aí, ó, tá só aí, mano, mano Que é dois malu, malu Que é dois malu Que é dois malu Que é dois malu Que é dois malu Lembrando que aqui é um evento legalizado Fechado pra esse tipo de esporte 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 E aí 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 Vai rompendo Esqueça Vai, mano Esqueça E aí 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 O que eu já soltei o vídeo Agora Do motocano Agora vai sair Outro vídeo aí No canal Das partes da área de som Obrigado.